Eu estou fazendo essa carta para agradecer o trabalho dos médicos, que eles fazem tanto por nós. Eu faço parte do grupo Movans Dias Figueiredo e aqui está minha cartinha. Eu fiz um cartão dele. Eu fiz esse negócio que ia escutar o nosso coração, os olhos dele de coração e boca. E os corações, eu fiz isso por causa que eles são nossos heróis. Eles fazem tudo para deixar a nossa cidade de muito boa, não destruir nada. Um beijo, tchau. Eu queria agradecer por vocês estarem na linha de frente, ajudando todos nós. Obrigada. Muita força e muita coragem para enfrentar esse coronavírus. Estou fazendo uma simples homenagem para os profissionais de saúde que escondem o delante. Deus abençoe a todos e tenho certeza de que com a ajuda de vocês, tudo vai melhorar. Vocês são nossos heróis. Melhor possível. Todas essas crianças lindas que vocês viram no vídeo são escoteiros, que estão há mais ou menos 15 dias confeccionando essas cartinhas para agradecer os profissionais de saúde que estão atuando na linha de frente no combate ao novo coronavírus. Para não colocá-los em risco, hoje a mãe de dois deles reuniu todas essas cartinhas e veio aqui no Hospital dos Estivadores entregar. Vamos acompanhar e ver a reação desse pessoal? Eu não sei o conteúdo da carta, é claro que eu imagino que seja lindo, maravilhoso, de emocionar, mas espero que isso aqui seja um incentivo para que essas crianças incentivem outras a se tornarem seres humanos melhores. E eu não deixei meus filhos em casa, tive que mandar para a casa da minha irmã. Isso é o Tayo e o meu esposo e a gente só se fala através do WhatsApp, né, por vídeo. E é uma honra. Muito obrigada, Arthur, de nove anos. Sem dúvida, essa carta tem um grande valor para a gente, como todos agora, como reconhecimento. Eu agradeço a minha Giovana, também fui escoteira igual ela é, e estamos sempre aqui, sempre alerta, sempre atenção nas medicações, na equipe de enfermagem. Não tenho filho, mas eu tenho uma sobrinha, famílias, né, bastante, e é muito gratificante, ainda mais quando a gente está fora de casa, longe de todo mundo. Andressa, eu gostaria que você falasse como que surgiu a ideia dessas cartinhas para os profissionais de saúde. Surgiu dentro do grupo do Almirante Barroso, né, o amor deu a ideia inicial, né, e aí o projeto cresceu, sabia o que era a técnica de enfermagem e acabou se espalhando. Então foram vários contatos que fizeram, até que não só o Almirante Barroso foi participar desse projeto, mas sim outros grupos da equipe de Santos. São cinco grupos da Baixão. Ter esse cuidado, esse carinho em escrever essas palavras através de cartas, nominais, Isso é muito valioso, extremamente importante. A gente nota como que essa onda de carinho, ela se dissemina pelo hospital, então realmente faz toda a diferença.